Joguei meu barquinho na água E saí a remar, a remar Fazendo curvas no rio Pra meu amor encontrar Joguei meu barquinho na água E saí a remar, a remar Fazendo curvas no rio Pra meu amor encontrar Cortando águas no rio No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor Cortando águas no rio No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor Olhando as águas no rio Tão lindas azuis a brilhar Os passarinhos cantando Nos verdes galhinhos no ar Olhando as águas no rio Tão lindas azuis a brilhar Os passarinhos cantando Nos verdes galhinhos no ar Cortando águas no rio No rio encantador No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor Cortando águas no rio No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor O meu verdadeiro amor Amém.